Em teu corpo eu posso ver a definição Se ver que o trabalho é só motivação Me pedir que me ajude com a missão Que me encha inteira de satisfação Eu gosto tanto quando me pede no chão Seu toque é viciante, é muito bom Diz pra mim que eu sou tua garota Faz mais uma vez pra eu ficar louca Eu gosto quando você desce até o chão Seu toque é viciante, é muito bom Vou dizer que ela é minha garota Faço até ela ficar louca Tô querendo outro round, pedido informal Sei que vai passar mal E eu só observo, aguento, me adapto Me diz que não quero que termine Não preciso que você me ensine A noite toda sou eu quem define Tudo que vai rolar, cê nem precisa me falar Eu gosto tanto quando me pede no chão Seu toque é viciante, é muito bom Diz pra mim que eu sou tua garota Faz mais uma vez pra eu ficar louca Eu gosto quando você desce até o chão Seu toque é viciante, é muito bom Vou dizer que ela é minha garota Faço até ela ficar louca Paredão do galo, paredão do galo, de pesqueira, pernambuco Esse é o corpo eu posso ver a definição Se ver que eu trabalho é sua motivação Te pedir que me ajude com uma missão Que me encha inteiro de satisfação Eu gosto quando você desce até o chão Seu toque é viciante, é muito bom Vou dizer que ela é minha garota Faço até ela ficar louca Eu gosto tanto quando me pede no chão Seu toque é viciante, é muito bom Diz pra mim que eu sou tua garota Faz mais uma vez, me deixa louca Marcelo Cedete, o Moral dos Paredões, tamo junto, irmão Michael Jonathan Didi